A psicologia clínica é a prática do acolhimento ao sofrimento psíquico e do acompanhamento do sujeito em sofrimento na busca de possibilidades de recuperação de sua saúde mental frente às inúmeras demandas desestabilizadoras, estressoras e até violentas da vida social e do trabalho. Vivemos uma situação de extremo estresse nesta pandemia, exigindo dos trabalhadores, em especial da área da saúde, um enfrentamento muitas vezes acima das suas possibilidades, acentuando vulnerabilidades e desencadeando medos, ansiedade e angústia. Sabemos que as consequências dessa experiência levará algum tempo para serem superadas e necessitam de um acompanhamento especializado para que esses trabalhadores possam retomar suas atividades cotidianas com mais suporte emocional. É esse o trabalho da psicologia clínica. Proteger o trabalhador e a trabalhadora é proteger o Brasil. Tchau! Tchau!